Fala rapaziada, começando mais um vídeo, galera Deixa o like nesse vídeo, porque esse vídeo deu muito trabalho pra editar Vocês não tem noção, cara, fiquei horas na frente do PC editando esse vídeo Pra deixar a melhor qualidade possível pra vocês, cara Outra coisa que eu gostaria de falar também Que amanhã, domingão, eu vou estar na Arena Curicica Galera que mora perto de Curicica, mora em Curicica Apareça na Arena Curicica Que vai ficar bom demais o festival, galera Festival marcado aí, ó Vou estar botando uns pipão grandão aí pra subir Pra perder mesmo, galera, botar alto e perder Tem várias pipas aqui que eu vou colocar também, ó Aí, vários pipão aí pra botar no alto Eu vou chegar no evento, acho que, sei lá, por volta de 9 horas da manhã Eu vou ficar, mano, até 6, 7 horas da noite soltando pipa 10, 10 rapaziada Vou estar lá pra gravar um conteúdo da hora demais pra vocês Então é isso, só isso que eu gostaria de falar pra vocês, cara Deixa o seu like, mano Eu peço só o like, galera Só deixa o seu like pra dar essa moral Tamo junto, confere o vídeo que tá, ó, top demais Fui! Os caras, os caras tá ligado, né, mano Os caras tá ligado Mas daí não tem carro não Cara, a quantidade de vio subindo daqui, mano Pô, vou lá pra lá, João, né, então? Pô, você tá falando de limpa caralho Olha aqui, velho Pô, mas lá não deve ter ninguém Olha a coisa da gente Ah, mas se for, mas ninguém vai querer Pessoal gosta aqui Tem vento nenhum Nós passamos lá primeiro Ah, se viermos de lá, né? Vamos de lá, pô, paramos lá primeiro Ih, caramba, corta eu não, cabelo Fazendo merda já, hein? Pô, quenta a cabeça aqui, né? Ah, o ventão, filha, agora também Ah, que louco, filha Agora aquela rampa de caminhão Como é que tem essa? Ah, minha pipa aí, cuidado pra não arrancar a varita dela Pô, Fábio, que dá a linha aqui Os caras vêm na mão, mano Ó, o carro aí, o carro aí Ô, Flávio A linha pra fazer cabrecha tá aí contigo? Não É? Já era, filho, passou o carro, o maluco que deu mole O maluco que deu mole, é? Tá, eu nem tô mesmo Caralho, pegou uma não, o que isso? Tá maluco, mano Cuidado que é na carretilha, hein? Tomou uma serrada ainda Pô, sei lá, viado Eu fui laçar com a preta, colou ali, eu colhi Cai no bolo com o rombi, ó, ó Tá na olhadeira, tá alta, cara Tentei e esquece, já Os caras atacando aqui, mano Ah, o papagaio voou, hein? Papagaio voou, hein? Ah, o vejo tá cheio de linha, mano Ah, e peguei na linha sem querer, que merda Piquei a linha já, vi Piquei? Pus credo, mano Só esbarrou Olha o preto aí, ó A parte que a linha dele fica muito alta É, a serrada não tem jeito não, mano Ah, e vai pro baixo do amarelo É amarelo ali, ó O bagulho tá louco aqui em cima, véi Porra, não dava nem pra entender o que que tava acontecendo, né? Ah, o vejo tá cheio de linha, hein? A linha da verde aqui, ó Acho que eles tão, sei lá Arrebenta aí, onde tá na tua mão aí Arrebenta e deixa a linha pra lá Ih, tá bom Ah, eu vou aqui em cima Cheio de linha Cheio de linha a linha dele aqui A ponta dela ali É, ali é passando aí, viado Dá culpa aí, ô Ali é da canoa Fica chapadão, né? Pera aí Caralho, que fio aqui, hein? Levanta a linha, viado Tá mirando pra caralho Olha lá, o calcagato atravessando aí em cima, lá A verde Caralho, dá pra parir, c****** Cuidado aí, cuidado com a minha linha aí Vai, rapaziada Acabei de reparar o pelequinho, ó Aí, pequenininho Vem, 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 vem Fala, não Tá lá, não Tá lá, não Fica Ó, as vermelhas Sua, tá? Ó, as vermelhas Sua, não, de novo, não Pô, não fala isso, não, cara Não, mano É, rapaziada, começando a pingar aí, ó Vem, menino voado Só desesperado, a gente pegou uma chuva danada, mano A chuva tá pegando, hein? Ai, cuidado, levanta o pé aí, levanta o pé aí Valeu Aí não Ai, chuva, rapaziada Só? Tira daí A verde é minha Show Tem que passar e secar o chão também Ah, só de passar já tá bom Caraca, que isso? Toma aqui, retão Que isso? Que isso? Ai, eu não posso, bebê Pô, trouxe a linha do cara em cima Olha lá, na mão Mó barrigão que a linha do cara ficou Não deu nem tempo de puxar Na moral, ali, ó Cuidado de linha Olha lá, não deu nem tempo Salgarrando a rabiola já era Baixou a pipa do cara Já parou de chovejar, cara Pô, ventilador Caralho Pô, não tem muita gente dali não Tem muita gente dali não E agora chuva, velho Chuva Chegou lá oito horas Ah, vem, vai, vai, vai Preparar aqui, deixar A gente foi lá, pô Todo mundo aí que tá na rua ainda não Vem, vem, cabelo Que o bato fosse mais arregaçar Vem, Blade Vai, Blade Cai, cortou, mano Parou de uvejar de novo Para me largar, eu não larguei Olha que vim Tá branca, tá branca Olha que vim 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 Vou roubar o papagaio, acho Pipa de placa Vai ter que ser, mano Pipa não vai dar bom, não Pipa não vai dar bom, não Olha que vim 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 Cadê o Rony? Ai, quanto foi fazia lá? Tipo, teve chamadão Tudo que tu fez, p*** Cadê pra enxergão? Ele tá na árvore ali, ó Eu me pedi da voz Tu fazia uma boca Mas não vai dar bom P*** Lopou Tem um olhado, velho Melhor Molhado, f***** Ele foi caçar o... Que tinha jogado no barco Foi mesmo, mano P***, eu ourei muito, cara O cara é boa, hein Aí o cara do que ele Lopou? Cabeça! Cabeça! P**** Lopou O Nápico estourou Vim Vai subir P**** Obrigado.